Amigos da Rede de hoje, estamos chegando com mais uma edição do TV Hoje Notícias para falarmos sobre a situação do comércio, das pessoas, enfim, de todos nesse país, né? Onde a gente vive realmente um problema grave na economia. Então vamos para o intervalo, já já a gente vai contar isso para você. Oferecimento Automotiva Pneus Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Disque Areia do Luquinha Unicep Posto Econômico Copa, 60 anos Olha, semana passada eu visitei uma empresa, a inflação voltou a subir e a gente foi saber do empresário, como é que está sendo para ele e também como é que está sendo para os seus clientes em relação a esse momento de crise econômica. E nós conversamos então com o Onofre de Luz Ferreira, que é o proprietário das lojas Reon, aqui em patrocínio. Então vamos ouvir a opinião dele. O negócio deu um baquezinho, né, senhor? A gente estava acostumado em vir e sair antes da pandemia, estava saindo de uma pequena crise. De repente veio essa pandemia, então o negócio deu uma mexida boa assim no comércio. A gente está em sentido, mas como se diz, quem tem os pés no chão acaba que sai dessa, né? Dá para administrar, mas como os outros, está meio complicado. Você geralmente trabalha com uma linha mais popular para atender ao trabalhador e tal. Nesse caso, você sentiu que está pior? Infelizmente, é nessa classe que eu trabalho, uma classe média, média até, média para baixa, né? Eu acho que esse povo sentiu bem, porque o poder aquisitivo, né? Tudo subiu, tudo, ó, a mercadoria, por exemplo, nessa área nossa aí chegou a subir 70, 80%. Uma mercadoria que antes da pandemia custava 100, hoje está 170 conto. Vamos pensando assim, né? Então, eu acho, viu, Luiz, que infelizmente, na minha, essa faixa que eu tenho, né? Que os meus clientes se sentiu bem. Em quanto tempo você acha que essa recuperação vai acontecer? Luiz, a gente apostava que no meio do ano que vem estaria melhorando, assim, eram seis, oito meses. Mas aí veio esse problema, o problema de patrocínio que é a agroindústria, principalmente o café. Veio o danado dessa geada também, que complicou também. Aí você fala assim, ah, mas complicou para os grandes, que é os cafeicultores, mas atinge o trabalhador, né? O final, a nossa sorte hoje, no momento, que patrocínio não vive só do café. Surgiu essas minas, né, da fosfato, uma série de coisas que patrocínio trouxe, que está dando uma equilibrada, vai dar uma maneirada. Mas eu acho que, infelizmente, no ano que vem ainda vai sofrer um pouquinho. E o cafeicultor também, a grande maioria aqui, de mil cafeicultores, oitocentos são pequenos produtores. E isto, você falou a verdade, quer dizer, oitenta por cento é pequeno, né? É de pequeno, médio para menor, né? Esses vão sofrer mais ainda, porque a renda deles é aquilo lá. E isso vai ficar dois a três anos em recuperação, esse café que perdeu, né? Então, tem mais esse baque. Esperar agora, né? É, vamos esperar e ter otimismo. Eu acho que quem tem, assim, os pés no chão, tem uma reserva, como os outros, não jogou nada fora, vai aguentar. Eu espero que Deus me abençoa, que eu esteja nesse grupo de gente que vai aguentar o tranco. E esperar, mas eu acho que nós ainda vamos ter um ano bem complicado onde vem. Está aí, então, o Anófio de Luz Ferreira, que também é parceiro nosso aqui da Rede Hoje, falando desse momento muito difícil, né? Que vive a economia do Brasil. Um grande abraço para você, uma ótima semana. Vamos torcer para que a gente comece a se recuperar o quanto antes, né? E não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de acionar o sininho, que é muito importante, porque você recebe aí as informações que a gente traz todas as semanas, todos os dias para você. Um grande abraço, obrigado e até a próxima edição. Colégio Atenas Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-800. Você sabia que o Posto Econômico vai sortear uma moto zero quilômetro em janeiro? E que todo mês tem prêmios incríveis para você? Venha abastecer com a gente e garantir seu cupom. Nesse mês de outubro, vale combustível de 250 reais ou uma cafeteira. Posto Econômico. O posto pé quente da cidade. Disque Areia do Luquinha. Para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos. Areia, cascalho, brita, terra para construção. Disque Areia do Luquinha. A qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Fala uma coisa. Fala uma coisa. Legenda por Sônia Ruberti